E convido para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Murtinho de Martinez Torres, diretor do Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes, em especial o deputado JHC, vice-presidente da comissão e os demais membros da mesa. Gostaria de agradecer o convite. É importante marcar o quanto é fundamental a sociedade ser ouvida nesse momento. É uma lei fundamental, de grande importância para a cidadania e queria louvar essa série de sessões que estão ampliando o debate, trazendo a sociedade civil e trazendo as instituições que têm interesse nesse tema para debater e produzir um consenso em prol da sociedade brasileira. Rapidamente, muitos conhecem a Fiocruz. Nós somos um... A Fiocruz está fazendo 119 anos esse ano. Ano que vem partimos para a comemoração dos 120 e o Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica completa 33 anos. Lembrar que a missão da Fiocruz é produzir, disseminar, compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde e que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidadania ampla como valores centrais. O nosso Instituto atua na participação da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, desenvolve estratégias, executa ações de informação e comunicação no campo da ciência, tecnologia, inovação e saúde, objetivando atender a demandas sociais do Sistema Único de Saúde e outros órgãos governamentais. Esse, portanto, é um tema que nos interessa não só ao ICICT, mas aos demais institutos da Fiocruz, o próprio Maurício Barreto, da Bahia, já teve aqui na discussão quando foi aprovada a legislação. E nós trazemos um ponto de vista complementar, com um ângulo um pouco diferente, já que a nossa matéria central é a comunicação e a informação, centralmente a informação. Então, é importante balizar que nós compreendemos a informação em sentido amplo. Ela não só é nosso insumo principal de trabalho, seja na pesquisa, no ensino, na atenção à saúde, na produção de fármacos e de vacinas, nos serviços e na promoção à saúde. Ou seja, a informação está em tudo e é a nossa matéria-prima central. Temos essa consciência. Também compreendemos a informação como um direito humano, fundamental para efetivação do direito à saúde e da cidadania plena. Então, é dentro desses dois marcos que a gente observa essa legislação, observa essa medida provisória e as alterações que estão sendo propostas. Por isso, consideramos a Lei nº 3.709, de 2018, uma importante contribuição para a construção da cidadania, ao garantir a proteção de dados pessoais, sobretudo dos grupos mais vulneráveis na relação com o Estado e com o setor privado. Portanto, esta lei deve se consolidar no estrito limite entre a garantia do avanço da pesquisa e da saúde da população e a garantia da proteção de dados do cidadão. Sobre as mudanças, nos preocupa centralmente mudanças propostas pela MP 869 e pelas emendas que possam colidir com objetivos originais da lei, contraditando os princípios expressos em seu artigo 6º, principalmente as alterações relacionadas ao tratamento de dados sensíveis. A alteração, por exemplo, do artigo 11, parágrafo 4º, inciso 2, prevê o compartilhamento de dados com o setor de saúde suplementar. A partir de uma proposição alicerçada, ao nosso ver, em uma argumentação extremamente genérica, essa mudança contida na MP pode levar à violação de princípios previstos nessa lei. Precisa ser examinado com cuidado, mas, ao nosso ver, ela entra em contradição e, diante, inclusive, de uma legislação que já tinha sido amadurecida, esse debate já tinha sido consensuado, então ela aparece agora, na nossa forma de ver, contraditando o princípio contido na própria legislação. Outra preocupação se refere à proposta de mudança no artigo 5º, inciso 18, que é proposto se não me engano pela emenda 36, que descaracteriza a definição de órgão de pesquisa, juntando na mesma definição instituições que atuam com naturezas e objetivos bastante distintos. Em geral, é isso. Queria fortalecer também a ideia da necessidade, seja de fato constituída a uma autoridade nacional de proteção de dados. Ela é fundamental para dar segurança e para, de fato, realizar e colocar essa legislação em prática. Ela é necessária para as nossas relações internacionais também. Hoje o mundo vive o debate da abertura de dados de pesquisa e vários órgãos internacionais, vários organismos internacionais e instituições que financiam, inclusive, pesquisa no Brasil, estão regidas por legislações da União Europeia, por exemplo, que exigem uma série de normas para que esses convênios possam ser realizados. Então, é fundamental que a gente consiga, de fato, realizar a autoridade, que ela tenha um caráter independente e que ela seja um grande instrumento de garantia do que essa lei define em seu princípio central. Então, agradeço a oportunidade de participação, procurei ser o mais conciso possível, para, inclusive, depois poder estar disponível para o debate. Obrigado. Obrigado. Agradeço ao Rodrigo.